Se tem um dos caras que tinha uma rivalidade nossa, de Flamengo e Vasco, dentro do campo, mas uma amizade muito grande. Se tem um dos caras que tinha uma rivalidade nossa, de Flamengo e Vasco, dentro do campo, mas uma amizade muito grande. As nossas mães assistiam os jogos juntas. E eu acho que desde a época de juvenil, em 1971, eu acho que a gente já jogava contra. Então, a gente nunca precisou ficar falando um do outro para motivar e levar mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Então, isso foi dando uma... Depois, chegando na seleção, seleção brasileira, seleção carioca, a gente se encontrou várias vezes. Então, fortaleceu ainda mais. Você sabe que a gente, na seleção brasileira, nunca perdeu jogando junto. Não há absurdo isso. Não há absurdo, não há absurdo. Zico. Roberto Dinamite. Cobrasa em dois lances, Zico levanta na área. Tirou dali, vivinho ajudando a defesa. Zico. Recuperação, Madinho. Roberto, para Luiz Carlos. Vasco chegando, Roberto na tabela. Dominou, protegeu. Para Luiz Carlos, está impedido. Sai, Zé Carlos, o gol. Zico. Marzinho. Pressão de Giovanni, aparece Roberto. Bota para fora de qualquer jeito. Ataque. Recuperação do Mengo, Zico. Achou aí, projeta Jorginho, Zico. Devolução para o lateral, Jorginho. Pintou o cruzamento e escanteio. Cobrança de escanteio, Zico, mandando para a área. Desvio, Donato. Bola difícil para o Leonardo, a sobra de Paulo Roberto. Roberto de primeira para o Vivinho. Chega na bola, protege, está na área. Ainda ele, bateu forte, na trave. Jogada individual do Vivinho. Falou fazer uma pausa aqui do primeiro tempo. Um Flamengo. Jarovás. Começa o segundo tempo aqui no Maracanã. Veio no caminhozinho, recuperação do Flamengo. Zico põe a bola para a Renata em profundidade. Para frente. Edinho na bola. Agora o Bebeto. Zico de primeira. O Marzinho recupera e despacha. Achou Roberto. Zico. Começa quente no segundo tempo. Devolveu para ele. Ainda Luiz Carlos, Vivinho. Olhou, cruzamento na área. Roberto desvia na trave. Zé Carlos. Há dúvida. Bandeirinha corre para dentro. Zé Carlos em cima da linha. Roberto indica o Bandeira. O juiz confirma. Gol do Vasco. A reclamação dos jogadores do Flamengo. O Bandeira vermelha. Rubens. Souza Carvalho correu para o Meire Conto. O juiz, a Luiz e o Felizberto consultou o Bandeira. Mão do Vasco. Gol do empate. Quatro minutos no segundo tempo. Roberto. O Vasco com o Flamengo. Chegando o Flamengo com o Renato. Cruzamento fechado. Sai a caixa sobre. Olha aí o perigo. Por agora. Zico que chama. Oh, ben. Thank you. Thank you. Música 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 Música